E lembrar sempre da questão do fotoprotetor, que também faz parte do tratamento, né? Tem pacientes, pra que eu vou botar protetor solar? Então, a ideia sempre do tratamento de acne é você tratar, tirar o processo inflamatório, mas evitar uma sequela de longo prazo. Sequela, pra nós dermatologistas, é cicatriz e mancha definitiva. Então, tudo aquilo que tá inflamado pode, de longo prazo, gerar cicatriz e mancha. E aí, se você se expõe ao sol nesse processo, enquanto tá se resolvendo, você tem um risco de pigmentar e ficar com aquela sequela de longo prazo. Então, fotoproteção é importante pra evitar esse problema depois. Com certeza. E não só a fotoproteção, né? Existe essa outra armadilha que é a gente pensar, ah, eu vou passar o retinóide, o antibiótico tópico, o antibiótico oral, mas a gente tem que lembrar dos acessórios, né? Que a gente tem que ter uma higiene adequada da pele, sempre tentando não irritar demais. Então, a gente vai ter que identificar aquele paciente um pouco mais sensível, em vez de prescrever sabonetes com mais ácido salicílico, prescrever mais com substâncias calmantes, nicotinamida, por exemplo. A gente vai lembrar do protetor, como você falou também, e do hidratante, porque a gente tem que cuidar dessa barreira cutânea. Isso. Então, aí o terceiro grande erro, né? Não é pensar só no processo inflamatório, né? Da questão da queratinização da acne, se a gente deixa de cuidar da barreira cutânea. Então, o paciente vai deixar de tolerar o tratamento específico pra acne e ainda vai esquecer de todo esse cuidado. Então, não esquecer. Tratar a barreira cutânea no contexto todo do tratamento de acne é fundamental. E aí, inclui sabonete, que aí, como o Luiz disse, a gente vai evitar sabonetes com muito ácido, com muito enxofre, esse excesso todo que pode irritar. Ácido salicílico é ótimo pra reduzir a oleosidade, mas o paciente já tá com tanta medicação que pode aumentar a irritabilidade. Então, na maioria das vezes, se ele tem muitas combinações de medicação, usa retinóide antibiótico, às vezes isotretinoide neural, a gente dá uma preferência a um sabonete um pouco mais suave. E nessa fase que pode irritar e descamar, né, Luiz? Quase sempre a gente põe um hidratante em gel, um hidratante leve, e aí, às vezes, tem uma resistência, né? Como assim hidratante? Vem a pele já oleosa, né, Luiz? E a gente tem que explicar que uma coisa é oleosidade, e outra coisa é hidratação cutânea. A gente tem que equilibrar pra manter aquela pele sem descamar, sem arder, isso tudo contribui muito pra adesão e um tratamento melhor com o resultado final, né? Com certeza. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero a você lá. Tchau. Tchau. Tchau.